Uma pessoa com um desejo, encontrar o seu match ideal. Eu gosto de mulheres morenas, os traços bem femininos. Olhos castanhos também. Eu amo homens que me façam rir. O desafio, escolher entre sete pretendentes idênticos. Hoje, quem sai? Mas para se apaixonar de verdade, é preciso ir além da atração física. O que um homem pra você não pode fazer? Menti, eu descobri que mentiu. Tchau. Deixa ela falar sozinha e foda-se. Eita. Como eu já tô acostumada com pessoas querendo me diminuir. Tá botando a Cufibim, velho. Olha só. Ele se vitimiza um pouco. Um pouco? Você me tirou da mão do cara. Ele quer causar. Eu não tô falando pra você. Tá disposta a trocar saliva? A questão do beijo encaixar, né? Eu acho importante. Eu que eu amo é tudo igual. Já que as meninas é tudo igual. Vou descendo e passando o rodo, mexendo o gostoso, pegando o gel. Vem que as meninas é tudo igual. Vem que as meninas é tudo igual. Ai, que maneiro. Pegou o bode inteiro, tô fora meus euros, só fita. Quer ficar mais à vontade? Clone, clone, tá confuso, não se apaixonar. Todo mundo fala isso, entendeu? Na prática, a gente vê que é outra coisa. Vou descendo e passando o rodo, mexendo o gostoso, pegando o gel. Vem aí, o Game dos Clones, aqui no Amazon Prime Video. Eu não vou deixar ela entrar na retina, não. Olha. Eu não vou deixar ela entrar na retina. Obrigado.